é para você não movimentar rápido, tá vendo? é certo? é, é relato é, é relato eu vou mostrar a cara de todo mundo aqui, ó rapaz, tu desliga quando sai filmando agora de sono tem que ir, tem que ir, tem que ir olha ele, tem que desligar ai, eu tô filmando o Nelson não fiz nada sem bater no oca, oca não fiz nada Geraldo quando tu terá pra filmar, eu tô falando aqui, tô filmando agora que ele vai dar uma aula tu tem que chegar lá no vermelho aqui dentro, ai tu sabe, tá ligado um abraço lá, tá? é, Letícia, você tá na mão é, ela tá chupiscando 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 geraica eu Herren pum grecca, ele leu anglês é, ela digita o nome dela e ele leu um, é Raaica pela cangna eu vouemer porque tê as restante.... Quadra acompairos duas meninas aqui estão com sono e uma entrou na frente e sem autorização mas antigas estão estão com sono depois de brigar fazer um telecating na viagem 4 horas, chegaram aqui na combate de piscina estou mostrando o senhor Vitor que só sabe brincar de Lego e é um rapaz muito gordo olha só vai aqui, olha Vinicius como você está Vinicius vai estar brincando de Lego olha aqui, vamos ele brincando de Lego vamos ver com as outras crianças tem as crianças brincando de Lego aqui essa criança aqui é a mais velha então é uma criança olha só o clube dela ela é bonitinha, ele já serviu o exército apesar de tudo ele ainda brinca de Lego é o mais velho é a Ana Rosana está lá meu casinho, olha lá, linda todo o tempo, todo o meu gosto ninguém me dúvida de mim olha o clube dela o nosso crião aqui, olha sendo mostrado olha o pote físico dele 27 anos 27 anos cada lado sem contar o tempo que não foi nos Estados Unidos o casal aqui tem o casal de Rot 15 o casal de alcutane e o casal de alcutane Zakir briga se entende muito bem eu estou prescendo e na minha adona porque eu estou presents você percebe bem muito bem e não consigo? tetra muito bem naanyak do忙 humanidade eu não posso Não tenho ascente e não consigo? Agora eu vou colocar as coisas em geral assim na sala, mostrando todos os centavos, vendo a cita do apartamento do resto da Renata lá em Belém. Todos estão aqui apreciando algumas crianças até brincando de medo. Vou encorrer o tamanho das crianças, lá temos a Emily com a Maria, e eu vou batizá-la por domingo. E a notícia, essa é a Pintinha famosa, hoje ela tomou banho de piscina, amanhã toda, e a tarde toda. Obrigado. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí